A entrega do imposto de renda começa no dia 15 deste mês, mas o programa para fazer a declaração já está disponível no site da Receita Federal. Este ano, o uso da modalidade pré-preenchida tem sido incentivado pelo governo. Isso porque o contribuinte que optar por ela ganha tempo. Porém, é preciso conferir todas as informações para não cair na malha fina, já que o leão está de olho. O período para entrega do imposto de renda está se aproximando e o governo está incentivando a declaração pré-preenchida, que é mais simples. E é um dos três tipos de entrega do IR que o André mais recomenda por uma razão simples. É bem tranquilo para o cliente hoje fazer a declaração do seu imposto de renda, porque a forma simplificada da Receita facilita muito o processo. Já vem preenchido, então muitas informações já estão ali inseridas. Faça conferência, tá? Utilize essa plataforma, essa facilidade que existe da Receita para facilitar a vida do contribuinte. O contribuinte ganhará tempo importando informações para a declaração atual de forma automática. Mas atenção, para utilizar esse serviço só terão acesso os contribuintes com conta prata ou ouro. O caminho para a declaração do imposto de renda é acessando a conta no gov.br, pela plataforma web ou aplicativo. Para obter as contas prata e ouro, o sistema exige algumas informações adicionais, mas a principal é a validação facial do contribuinte. Todas essas informações vão para um banco de dados de acesso do governo federal. Existem algumas funcionalidades que só funcionam no prata e no ouro, tá? E para você chegar no prata e ouro não é difícil. É um simples reconhecimento facial no app do gov.br e você chega nesse nível. O contador explica que tem percebido o crescimento da procura de pessoas preocupadas em se adiantar para responder ao fisco. Mas o conselho é que por mais que o serviço seja simplificado, a verificação das informações continua sendo um trabalho que exige muita atenção. Apesar da Receita Federal disponibilizar pré-preenchida, é bom o contribuinte trazer os documentos porque a responsabilidade da informação é do contribuinte. Precisa se cumprir o prazo, porque existe uma multa, uma multa regulamentar, então o que eu falo para os contribuintes é para que corram, providenciam toda a documentação. O prazo de entrega do IR vai até 31 de maio.